Outro quadro aqui, esses quadros são do Gonza Então a venda lá, entra no Instagram do Gonza que tá passando aqui embaixo Tá? Arroba Gonza Rodrigues Lá em cima, Jairzinho Faz gol em todos os jogos da Copa? É foda, né? Bom, já falamos, né? Carlos Alberto Roberto também Tafa, fantástico O uniforme clássico, né? O de 94 aqui Ó, o branco apareceu aí Quem é esse aqui? Eu, o tal de Donga aí Aqui assim, tá pegando bem agora? Aqui, Roberto Carlos já foi, Cafu já foi Zico, Ronaldo Rivaldo Garrincha Zagallo também é outro Alconcur, né? Não esquece, Zagallo Como é que foi tua relação com ele ali? Sempre, sempre positivo, cara super, super positivo É outro cara que os caras falavam Que tinha sorte O cara que começou lá em Lá atrás jogado de quarto homem Que não tinha quarto homem, né? Ele fez o quarto homem Quando o jogador inventou O número um É... Ah! Uns anos atrás aí Os caras inventaram O volante de zagueiro É novidade Em 70 ele não fez isso? É verdade Em 70 ele não botou 5 número 10? 5 dessas Pra jogar Ah, e os caras inventaram agora? Ah, bom Então tá sério Então é... Mas os caras são europeus, né? Os caras são europeus Não é brasileiro Então pega todas as revoluções que o Zagallo fez Mas respeitado ao máximo, né? Tinha muito clássico Quando ele faleceu Mostrou aquele discurso antes do jogo contra a Holanda Só que eu acho que os nossos ídolos Têm que ser homenageados em vida Faltou isso pro Zagallo? Faltou Faltou pra um monte Faltou pra um monte Toda hora tem que ser revidenciado, né? Tem o Amarildo agora Que também já tá Que entrou no lugar do Pelé, né? Na Copa do Mundo no Chile, né? Em 62, né? Aham Aqui temos o Barbosa, tô certo? Barbosa, é Barbosa, Dida? Dida também foi bem Dida no Milan é um monstro É verdade O Marcão não é reconhecido como se... Porque nos jogos principais em 2002 Contra a Bélgica ele fez milagre Pois é, tem uma defesa milagrosa dele Acho que tem uma contra a Alemanha no final também Também O Marcão foi um animal também Júnior Capacete Ah, isso é tudo Uma geração fantástica É impressionante Que tem jogador no Brasil, velho Né? Vai dizer, tia Agora, assim, ó Jorginho O Jorginho hoje Não é que ele seria capitão da seleção brasileira Ele é camisa 10 da seleção O cruzamento dele era... Era um absurdo, né, tia? Era um absurdo, né, tia? Perfeito, né? Perfeito Tele-Filipão Filipão Filipão, onde é que foi, ganhou? Aqui é o Tostão Não, Gerson 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 Aqui o Falcão Falcão Menino Ney A bola vinha já se preparava O Romário é a mesma coisa A bola vinha já estava preparado Já que ia fazer, né? Já estava preparado Hoje o cara, a bola vem Vai pensar que vai fazer Não, não Eles já sabiam É, mas é que esses caras São muito à frente Muito à frente Se eu já recebi o Christian Que ele me deu a lista Dos caras que ele tinha que concorrer Para jogar na seleção brasileira Não tem como Rivelino O elástico do Rivelino É infernal Eu ia ver muitos jogos Na Vila Belmiro Daquela seleção do Luciano do Vale Sim, dos Masters Era muito divertido Os caras jogavam muito Porque tu estava no Santos Estava no Santos Eu ia lá ver os caras jogavam Aqui o Romário Pelé de novo Aqui o Adriano Imperador Sócrates Aqui o Bellini pode ser Ou o Oscar? Bellini, Bellini Bellini, Carlos Alberto E Gilmar também Aqui é Didi Didi? Pode ser Didi Carlos Alberto Quem é que está aqui? Gilmar 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 Goleiro Gilmar O Didi estava na casa do Bosco E ele sentou do meu lado E começou a falar o futebol O menino Tu tem que ser treinador Menino Aí a gente começou a falar No João Bosco Vassa Aqui em Porto Alegre Quando fazia aquele jantar Sim, encontros do esporte Esporte, então Do futebol Foi assim Tinha lá Ia Brito Zagallo Ia todo esse pessoal lá E a gente começava a falar de futebol Eu acho que hoje Está faltando Falar de futebol Não de tática